Cracknell eleita o melhor em campo na segunda rodada da Libertadores, dando um show e quase metendo um golaço de bicicleta nesse início. O Brunegro segue 100% na Liberta, hoje tem o Boston River, amistosos da Celeste, a gente pula, teremos a estreia do Brasileiro, Vitória, a volta com o Boston River, Vasco da Gama e talvez a Chapecoense também. Então salve, salve rapaziada, chegando com mais um vídeo do Cracknell, o moleque sensação rubro negro, meteu o louco, meteu um visual insinuante, estilo pica-pau, dá pra lançar também uma tatuagem maneira, tamo escolhendo aí o melhor momento e vamos que vamos pra mais um episódio. Tá curtindo ele, tô ligado, vem de boa, adora no like, mas ajuda demais, irmão. Então não para o que você tá fazendo aí agora e dá esse likezão pra gente ter mais e mais episódios do Cracknell. E vire membro pra ter acesso antecipado aos novos, caso você queira. Lembrando que aqui no link da descrição tem o Goggles Patch, o melhor patch da história pra PES 2021, é o que a gente tá jogando. Tem a opção também do patch Legends, pra você jogar com times lendários, jogadores lendários. E pra galera que não tem PC, tem os option files também, tanto o Legends quanto 100% atualizado de diversos PES, cara. Tanto pra PS4, PS5 e também tem PES 2017, tem PES 2013, tudo com patch, tá realmente insano. Confira aí a descrição, bola vai rolar por aqui, Cracknell vai meter gol? Deixa nos comentários que eu quero saber. E os caras não só sabem jogar, como também sabem criar oportunidades. Olha essa primeira ali no chute certeiro lá no cantinho. Pode ser agora, hein? Tô contigo, Gabi. Vem Cracknell, toca de primeira, pede na frente, o Gabi devolve. Fim devolve, um pouquinho forte demais. Moleque Nel veio buscar essa jogada. Vamos ver agora, hein? Ó o Arrasca, Arrasca. Calcanhazinho, garoto, isso. Nessa pegada, Cracknell já faz a finta, toca lá na frente. É, Everton, Arrasca, Gabi, Gabi, Cracknell. Cracknell! Gol do Flamengo. Olha a parceria aí, Dancinha. Dancinha, Cracknell e Gabigol, hein? Os caras já estão se entrosando. Viramos o parceiro do Gabigol. O Arrasca também, né? Os caras chegaram aí na Dancinha com o Moleque Nel. 1x0. Tava agora. A gente já empata e vamos tentar buscar essa virada. Vamos que tem jogada. Ela vem fluindo, o garoto pediu. Vai, 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 vai na Braba. Meteu a bicicleta. Ele tá acertando todas. Todas que ele tentou até agora. Ih, tem... Ah, cara, eu fui falar... Eu fui falar com vocês e esqueci de sair da banheira. Matei a chance da virada. Mas tem jogo ainda, hein, mano? Vamos buscar essa Crack. Pelo amor de Deus, o cara errou. Vai, vai, Cracknell. O Arrasca. Arrasca. Vai, vai. Bate em cima da defesa. Sobra com o Mengão. Cracknell foi pra área. Vamos ter. Ah, tem esse canteio. Último lance do jogo pra buscar essa virada e manter o 100% na Libertadores. Vai, galera toda, pra área. O nosso goleiro não, hein. Nosso goleiro não quis vir. Cracknell. Tá na muvuca. Bola vem na segunda trave. Bate, rebate e tirou. A defesa do Boston River. E fim de jogo. Empate e gol do Cracknell. Nosso segundo na Libertadores desse ano. E de momento tá assim, ó. Tá bem disputado. Tá bem embolado. Seguimos invictos. O Boston River também. Mas o Sporting Cristal tá a três pontinhos. Amistosos. 4x2 na Bélgica. E contra a Argentina. 3x1. Brasil arrebentando. E o Cracknell meteu gol aí. Vamos lá então, manos. No barradão. Começando a Série A do Brasileiro em busca do título inédito, né. Cracknell só venceu a Copa do Brasil na carreira. E tá de boa. A gente tá na disputa do Brasileiro. Vamos dar da Liberta. E também, quem sabe, do Mundial de Clubes. Andando trabalhando. Aí o Crack. Uh, passei e nem sei como. Mas passei, mano. Olha o gol, olha o gol. Se não der impedimento, é bola na rede. É bola na rede, mano. É gol do Flamengo, gol do Everton. Não é o Everton Cebolinha. É um outro Everton. Cara, pelo amor de Deus também, né. O zagueiro ali foi mongolóide pra caramba com o Cracknell. A gente dividiu com ele e ficou com a bola. Ele tentou fazer a falta e a gente escapou da falta. Flamengo com a bola. Tá aí o Everton. Volta no Ayrton Lucas. Moleque Nel mais centralizado. Vamos chamar o Pedro pra tabela. Letrinha básica pra ele. Passou não. Uh, papai. Errou. Errou. A gente agradece. Aí o Wesley também agradece o Vitória. Vamos lá, mano. Pra ter mais um ataque. Pedro, acatou contigo, irmão. Era pra fazer o corta-luz, Pedro. Vai o Cracknell. Meteu o passe pra ele. Vem Pedro. É rede. É gol do Mengão. Dois. Dois a zero. Artilheiro e reverência. Do Flamengo. Ficou fácil, né? Vacilo da defesa ali. Cracknell. Meteu marcha. Pedrão. Dois. Vamos lá, vamos lá. Acredita. Tô de passagem. Chegou de frente. Solta o... Ah, Pedrão. Pô, te deu uma assistência. Tu me trava um chute. Cara, que amigo que tu é. Vamos lá, Cracknell. Ajeitou. Vem chumbo grosso. Quase. E acaba o jogo, mano. Vencemos dois a zero. O Everton e o Pedro. Assistência de Cracknell. E já vamos aí, rapaziada. Quarta rodada da Libertadores da América. Jogo contra o Boston River. É, foco na missão. Estádio dos caras ali tá maneiro, né? Gramado lindo. Só as arquibancadas que estão bem escuras. Boston River tem o lance. Tem a chance na cara do goleiro. Travado na hora. Aí o Cracknell. Já mata essa no peito. Dormindo a bola tá no chão. Vamos lá, moleque. Tu peitinho tá maneiro. Chamou de tabela o Wesley. Boa. Achei que ele errou o passe, hein? Mandou na moral. Bruno Henrique é desarmado. Recebe, garoto. Vai pra lá que eu vou pra cá. Tá a tabelinha. Mateuzinho meteu o tapa. Bruno Henrique. Cracknell na área. Pé de pé de vai. Garoto de cabeça. O goleiro defende. Ai, velho. Que chance. Quem sabe aí nessa cobrança. Vai subindo a defesa do Boston River. Sobra a do Flamengo. Vamos encostar aqui com a rasca. Vai, moleque Nel. Vai, moleque Nel. Só chama. Só chama. Tentou. Tentei o drible ali, mas não deu certo. Jogada do Boston. Defesa do Flamengo. Afasta com o Léo Pereira. Mas tem o rebote aí dos caras. Rossi foi buscar lá no cantinho. Vai vir o cruzamento. Bola alta. Cracknell escora para o meio da bagunça. Vitor Hugo tenta. A sobra é do Thiago Maia. Dele. O Thiago Maia. O Thiago Maia ruim. Minuto final, hein. É a última chance. Tem bola. Tem domínio do moleque. Vai para cima. Tenta cavar um pênalti aí. Quem sabe? Só ameaça. Chama. Não, velho. É no Bruno Henrique, cara. Mano. Estou tentando no BH. Abriu a bola lá na ponta. Ah, vou te falar, velho. Zero a zero. E o que estava tranquilo agora ficou meio complicado, né. O Sporting Cristal está com cinco. A gente tem oito. O Boston seis. Só o Sarmiento que está praticamente eliminado. E agora eu estou arriscado a te dizer que sim, velho. É o maior clássico do futebol carioca. Um dos maiores do mundo, velho. Flamengo e Vasco, eu sou arriscado a dizer que é mais importante, pelo menos eu que sou flamenguista, sempre levei esse clássico a sério, muito mais do que um Fla-Flu, para vocês terem uma ideia. É o clássico dos clássicos. Bora então que o jogão, o clássicaço, é no maracanaço. Vamos que vamos, Cracknell chegando na parada. O Flamengo toca a bola para o garoto. Dominou e mandou. Só que a gente errou feio, né. Falta perigosa. Lucas Piton desviou na barreira. E põe no gol, velho. Olha só. Ah, goleirinho. Ah, goleirinho. Ele escorregou. Ali, ó. Nossa, que bizarro. Que bizarro. Tem lançamento lá na frente para o Wesley. Estou contigo, Wesley. Ave Maria. Vai, Cracknell. Agora ajeita. Bate colocado. Espalma o goleiro do Vasco. Bola está viva ainda, hein. Tiraram, tiraram ali no veneno. A gente vai pressionando. Mas os caras sabem. Saíram jogando bem demais. Lançamento, Cracknell. Posição legal. Matou na caixa. Botou na frente. Ah, pelo amor de Deus, cara. O Lucas Piton desarmou. No domínio ali a gente perdeu um tempo gigante, velho. Não tem passo. Que chance. Era só dominar e carregar. Pode ser agora. Só toca no Cebola. Manda no Cebola, cara. Mandou no Crack. Cracknell. Vai, garoto. Ajeitou. Limpou. Tem trombada. Não tem pênalti, não, velho. Não tem pênalti nessa bagaça. Mais um pênalti, velho. Mais jogada. Linha de fundo. O Crack pediu bola no contrapé, pelo amor de Deus. Vai sobrando, moleque. Tem o domínio. Foi. Derrubou. E não foi falta. Não tem falta nesse jogo. Vamos lá, Cebolinha. Vamos lá, Cebolinha. Pro Cracknell. Ajeitou. Limpou pra bater. E não foi pênalti de novo. Não foi. De novo, não. Ah, mas nunca vai ter pênalti nesse jogo, mano. A gente tá pra chutar. O cara... O cara trava. Olha só o lance. Olha lá, cortei. Aí. Pênalti, mano. A bola tá lá na frente. O cara... Pô, bizarro, velho. Na boa. Wesley aí na cobrança. Vamos chegar junto. Já manda essa. Cracknell ajeitou. Limpou. Agora, agora. Vai. Mais um passe. Mais um passe. Toma. 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 Aí o garoto Nel. Vamos lá, Pedro. Sai do impedimento. Recebe a bola na boa. Bate travado. Vai sobrar mais uma. Não sobrar. Fomos assaltados, velho. Assaltados nesse clássico. O tanto de... Eu vi três pênaltis, pelo menos. Pelo menos três pênaltis. O VAR roubou demais, velho. Mas roubou. Ele não chamou o juiz. Perdemos aí pro Vasco. Caímos pra nona posição. Cinco gols em dez jogos aí pelo Flamengo. E três assistências. Seguimos numa média boa, né? Mas os dois últimos jogos ali a gente não rendeu. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Próximo episódio o bicho vai pegar. Porque a gente vai ter que remar pra garantir a vaga na oitava de final da Liberta. Tamo junto sempre. Esse é o Pet Gogol ou Gogol's Pet, como queira dizer, pra PES 2021 de PC. É o melhor do mercado. Cem por cento atualizado. De quinze em quinze dias sai nova atualização pra quem adquire ele agora no momento que eu tô gravando. Tem acesso a pelo menos três meses, né? Porque vai ter várias e várias atualizações. No momento que eu tô gravando a minha é a 4.6. Vai ter acesso até a 5.9. Então não perca essa promoção. Nesse momento tá isso aí. Corre lá. Não perde. E dá uma ligada nos outros PES e PES que tem aqui na descrição. Até também PES pra EA FC 24 e FIFA 23. Tamo junto é nóis. E até mais.